Bem vindos pequenos astronautas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo, bem já vimos sobre projetos que levaram a humanidade além do nosso planeta, mas afinal como é que algo consegue vencer a força da gravidade se estamos bem presos no chão? É preciso ter muita velocidade para sair da terra e esta velocidade específica é chamada de velocidade de escape. Imagine que eu tenho uma bola, se eu atirar esta bola para cima, ela chega em uma determinada altura e é atraída novamente para o centro da terra, graças a gravidade. Quanto maior a energia aplicada, maior velocidade a bola ganha, e mais alta ela vai. Mas se eu quisesse jogar esta bola de forma que ela não retornasse mais ao nosso planeta, ela teria que atingir uma velocidade de 11,2 quilômetros por segundo, mais de 40 mil quilômetros por hora. A velocidade de escape é sempre a mesma para qualquer corpo, independente de sua massa. Então, para que uma bolinha de gude ou uma nave gigantesca como a Saturn V que levou o homem a lua, escapem da gravidade da terra, ambas tem que conseguir alcançar a velocidade de escape. Mas então, por que os foguetes não sobem em linha reta? É porque eles precisam de um empurrãozinho da própria terra para sair da terra. Parece estranho, mas pense comigo. Se eu tenho o planeta girando a mais de 1.600 quilômetros por hora, eu posso aproveitar essa velocidade e ir mais distante gastando menos combustível. Sendo assim, é como se a terra e sua atmosfera ajudassem a empurrar o foguete. E é por isso que os lançamentos de foguetes são feitos sempre próximos à linha do Equador, justamente para aproveitar a amplitude do movimento de rotação. A velocidade de escape depende de fatores como o raio do Corpo Celeste, que seria como se traçássemos uma linha que vai do centro do seu núcleo até sua parte mais externa, e também da massa deste Corpo Celeste. Sendo assim, a velocidade de escape da Terra é bem maior do que a da Lua, por exemplo. Já para escapar da gravidade do Sol, é necessário atingir mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Incrível não? Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! Ah é! Ajude a levar conhecimento a mais pequenos astronautas. Compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e também curta a página do CEAGE no Facebook. Tchau! Tchau!